Mas antes a gente fica com as notícias do esporte. Marina Paniza já está aqui com a gente. Bom dia, Marina! Bom dia, Regiane! Bom dia para todo mundo ligado no Revista da Cidade. Hoje, a quarta-feira, é decisiva no nosso futebol, hein? Palmeiras e Santos se enfrentam pela finalíssima da Copa do Brasil. Um dos campeonatos mais importantes do país, que garante ao campeão uma vaga na Libertadores. Na semana passada, na Vila Belmiro, Santos venceu o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Gabriel. Hoje, a grande final será realizada em um Allianz Parque lotado. A gente mostra agora para vocês um pouco do clima que envolve esse clássico de logo mais. Mais do que nunca, a gente acredita, sabe que é um jogo extremamente difícil e, na mesma proporção, a gente sabe que é possível e que nós vamos tentar comemorar no final. Para mim, não é o jogo do ano. Para mim, é o jogo da minha vida. Eu acho que vai ser o jogo mais importante para mim. Eu venho trabalhando muito para esse momento chegar, aparecer a oportunidade, a gente sabe o que a gente passou e o que a gente pode render ainda. Não é o jogo que vai decidir com 10 minutos. Nós precisamos fazer o primeiro gol para depois tentar ganhar o título. Precisa passar pelo primeiro. Não consegue fazer dois de uma vez. Não é igual o basquete. Final é final. É outro jogo, é outra coisa. E, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória. O Dorival trabalhou muito ali, a gente fez um grande ano. A gente tem certeza que, com a força do grupo, da torcida, de todos que estão apoiando, a gente tem tudo para fazer uma grande final. É importante ter o placar favorável, se for no início do jogo, no meio, durante e, principalmente, no final, que é o mais importante. Eu estou com o pensamento de ir lá e conquistar esse título, tentando fazer o meu melhor sempre. Creio que o grupo também está muito focado. Eu tenho certeza que o grupo está focado e a gente vai sair com esse título, se Deus quiser. Queríamos a segunda em casa. Eu acho que é possível você decidir em casa com o torcedor. Só que tem um adversário forte e aí nós temos que preparar para lutar muito por isso agora. A gente tem que procurar fazer o nosso jogo, sair para o jogo. A gente tem jogadores de velocidade, jogadores que têm um bom contra-ataque. A gente tem tudo para fazer uma grande partida. Vai jogar o Gabriel Jesus, vamos ver o treinamento dele. Vai jogar o Rafael Marques. Então, não tem tanto mistério assim. É pela força do trabalho que a gente espera que o Palmeiras jogue bem e, principalmente, seja eficiente para ganhar o título. Então é isso, Regiane. Eu fico por aqui. Eu volto amanhã com tudo sobre essa grande final da Copa do Brasil e a festa de palmeirenses ou santistas. Um beijão, um bom programa para vocês e até amanhã. A gente se vê amanhã, Marina. Obrigada pelas informações. E aí